38 minutos, placar de 2 a 2, é a hora e a vez do sprint final, vamos ver quem é que vai dar Lançamento, Vitor Boino, lá vem o time do São Paulo, preparou o pé direito, bateu, é gol! 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 Do São Paulo! Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro Na marca de 39 minutos, passado o segundo tempo A bola dominada pela direita, Galiano, ele preparou e rolou Penetrou Vitor Boino contra a marcação e bateu na saída de Gabriel Mesquita Jogou a bola no fundo do gol Penetrou como quis Vitor Boino, como uma faca na manteiga Entrou na área e com enorme tranquilidade Bateu como centroavante, como artilheiro, como matador, tirando do Gabriel Mesquita Mandou a bola rente ao poste do lado de dentro e faz o terceiro do São Paulo São Paulo 3, Guarani 2 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz Você viu onde foi a jogada aqui, Batista? Mais uma vez, né? Do lado esquerdo da equipe do Guarani O Bidu não conseguiu dar a cobertura Aí chegou o Romércio, também não conseguiu E o Vitor Bueno levando os dois Foi até o seu limite E fuzilou contra a meta do Gabriel Mesquita Que nada pode fazer, nenhuma culpa Teve o Gabriel nesse terceiro gol do São Paulo Agora a falha de marcação do lado esquerdo do Guarani Um absurdo 3x2 e o São Paulo está vencendo